Olá a todos, meu nome é Liliana Silva, sou mestranda do curso de pós-graduação em Engenharia Biomédica, tenho como orientador o professor doutor João Batista Destro Filho e o meu projeto de dissertação é a criação do banco de dados de indivíduos neurologicamente críticos em protocolo para diagnóstico de morte encefálica. Sou médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia, coordenei por cinco anos a Comissão Intransputalarte do Ação de Órgãos e Tecidos para Transplante, tenho como formação cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo e pós-graduação em captação e doação de órgãos pelo Hospital Albert Einstein. No Brasil, nós sabemos que o diagnóstico de morte encefálica é constatado por meio de exames clínicos, testes de apneia e exames gráficos. Esse projeto objetivou realizar uma análise retrospectiva dos prontuários do HC-UFO dos indivíduos submetidos ao protocolo de diagnóstico de morte encefálica durante o período de dezembro de 2015 a dezembro de 2018. Criando um banco de dados, identificando os motivos para a interrupção do protocolo, o tempo de vida do indivíduo entre a interrupção e o óbito, bem como o método gráfico utilizado. Foi possível, nesta revisão, analisar o perfil do indivíduo neurologicamente grave em coma arresponsivo e sem reflexo, que iniciaram o protocolo de diagnóstico de morte encefálica e não o concluíram, bem como os que concluíram. E o confronto desses com a literatura e foi verificado as características dos indivíduos que tiveram o protocolo de morte encefálica interrompido. Essa comparação com a literatura foi difícil devido a esquecer de trabalho sobre esse perfil específico de indivíduo. O trabalho contribui na análise preliminar dos perfis desses indivíduos graves em coma arresponsivo e sem reflexo, que tiveram o protocolo de morte encefálica iniciados na HCU e não finalizados, bem como a formação desse banco de dados a respeito desses indivíduos. Concluiu-se que a abertura do protocolo de diagnóstico de morte encefálica por si só constitui um péssimo prognóstico, com 100% de evolução a óbito desses pacientes. Desse importante banco de dados, várias novas hipóteses podem surgir e dar origem a novos estudos que ampliam o conhecimento das causas e de não finalização dos protocolos de diagnóstico de morte encefálica e até mesmo a melhorar o protocolo já instituído. Obrigada a todos, deixo aqui o meu contato.